Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou três suspeitos de roubar carros e cometer assaltos aqui na capital. Uma das vítimas foi um juiz que teve o carro levado pelos bandidos. O crime foi há duas semanas. Gabriel Silveira, Matheus Soares e José Ferreira, conhecido como Acreano, foram presos depois de 15 dias de investigações. Segundo a polícia, Gabriel e Matheus abordaram o juiz de direito Luiz Cláudio Cabral no dia do crime. No dia 16 de março, o juiz estava visitando uma amiga no bairro do Parque 10 juntamente com seu pai, quando foi abordado inicialmente pelo Matheus, que com marra de fogo atirou o juiz dentro do carro e logo em seguida o Gabriel foi ao carro e os dois se evadiram do local. Acreano era o receptador do grupo. Ele recebia os veículos roubados e em seguida vendia a preços abaixo do mercado, no máximo 10 mil reais. Alguns foram vendidos para outros estados. Depois do crime, a polícia passou a investigar os suspeitos e descobriu que eles são acusados de praticar outros roubos de veículos aqui na capital. E ainda segundo as investigações, mais pessoas estão envolvidas. O grupo roubou pelo menos 10 carros. Segundo a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, os suspeitos também praticavam outros crimes. O Gabriel e o Matheus praticaram vários roubos em mercadinhos, postos de gasolina. As pessoas na rua também roubavam o celular, bolsas. Eles eram realmente contumados nesse tipo de crime. O trio foi levado para a cadeia pública de Manaus, onde vai ficar à espera de julgamento. E a decisão do TRE do Amazonas de manter o governador José Melo no cargo foi um dos assuntos mais discutidos hoje na Assembleia Legislativa. Foi o assunto mais discutido. Cada deputado deixou clara a opinião sobre a decisão do TRE de manter José Melo no cargo. Ela fez questão de dizer e deixou que a instância superior resolva. Acho que ela foi muito coerente e muito precisa na sua decisão. E não foi só isso. O deputado Belarmino Lins, que ficou 12 anos no PMDB, partido de Eduardo Braga, confirmou a saída e a filiação no PROS, partido de José Melo. E o meu compromisso é com o município, é com o povo. Daí não tenho nenhuma dificuldade em apoiar o governo José Melo para poder apoiar as administrações municipais. Outro assunto discutido aqui na Assembleia foi o projeto de lei que pretendia antecipar a escolha da nova mesa diretora da casa. Tanto o líder do governo quanto o próprio presidente voltaram a comentar. Josué Neto disse que a proposta está suspensa por enquanto. A mesa diretora está autorotando os demais deputados para uma reunião. Já o líder do governo disse que há interesse de pelo menos seis deputados em ocupar a presidência. Mas a proposta não deve voltar a ser discutida até dezembro. O próximo presidente será aquele que vai ter o apoio da maioria dos deputados, dos colegas, que conversa com os colegas. Não adianta querer um deputado, querer ser candidato com apoio de alguém fora, um apoio externo, que isso não vai acontecer nessa Assembleia. É uma falta de respeito com os seus pares quando um parlamentar não tem coragem de colocar um projeto a ser votado e tenta escondê-lo, embuti-lo em um outro projeto que trata de um assunto diverso. A sessão de hoje, marcada por toda essa discussão política, foi interrompida para a sessão especial em homenagem à OAB. Para o evento, vieram também os advogados de José Melo e Eduardo Braga, que conduzem a disputa jurídica pelo governo do Estado. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com o subeditor de Economia, Emerson Quaresma. Boa noite, Marcela. Acompanhe amanhã em política. O PMDB deixou o governo Dilma, mas até o momento o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, não se pronunciou sobre a sua saída do governo. Os PMDBistas têm até o próximo dia 12 para deixarem os seus cargos. Em Economia, ao mês do prazo de encerramento da declaração do Imposto de Renda, apenas 26% dos amazonenses emitiram a sua declaração à Receita Federal. No pódio, Irunduba joga amanhã contra o Flamengo no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da segunda fase do Brasileirão Feminino. Essas e outras notícias você acompanha no seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música